Se é Luiz de Lindu que está falando, se é o cabra nascido em Caetés, se é o que tendo só nove é nota dez, se é o que nosso país está salvando, se é aquele que vive confirmando a bravura do sangue nordestino, se é aquele que vive confirmando a bravura do sangue nordestino e pediu pelo povo palestino, pela paz, pelo fim do genocídio, eu nem leio os ditames do dissídio, eu só quero saber onde eu assino, viva o povo palestino, livre e soberano, abaixo do genocídio, viva a paz e o amor, viva Luiz Inácio Lula da Silva. E aí E aí E aí E aí É o Brasil sempre do lado certo da história E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí